Música Estamos aqui com o Marcelo Dalla no stand da Yamaha Eu vou fazer só uma pequena introdução dizendo o seguinte Eu também sou guitarrista, tenho o meu equipamento lá que eu estou montando, home studio A gente sabe a necessidade que o guitarrista tem hoje em dia de poder ter um canal bacana De mostrar o seu trabalho, de ter um áudio bem feito, não somente o vídeo Vai poder acompanhar, vai poder ver direitinho o que pode adquirir para montar o seu home studio Marcelo, o que você pode falar para a gente em termos custo-benefício Que hoje em dia um guitarrista poderia ter para montar o seu home studio Olá Wagner, pessoal que está ligado nesse super portal que é o Guitar Shred Uma iniciativa maravilhosa Bom, hoje os guitarristas, como outros músicos também, tem a necessidade de ter seu home Seu setup de produção para suas coisas, para clientes, enfim E nós temos trabalhado no sentido de oferecer todas as soluções para essa situação Tanto em equipamentos, como principalmente em software E também em treinamento e qualificação Desde áudio analógico, áudio digital básicos Até o uso e operação do software em nível intermediário, avançado Enfim, atendendo a toda a necessidade que o guitarrista tem em seu setup A gente sempre está trazendo para as feiras, como é o caso da Expo Music E também nos meus estúdios que fazem esse trabalho de apoio e venda de equipamentos Que é o Atelier do Som A empresa chama-se Atelier do Som A gente tem todo esse arsenal de soluções Trazendo sempre para vocês o Cubase Na sua versão 7, Cubase 7 Para quem ainda não conhece, vale a pena dar uma pesquisada nos recursos do Cubase Nas interfaces de controle modulares em USB Que a gente pode ter, que tenho aqui embaixo, vocês vão ver em detalhe Que oferece uma ergonomia, ou seja, o uso do software Também com aquela pegada de hardware, de mesa analógica O Cubase 7 trouxe uma série de inovações Para quem é produtor, para quem é instrumentista Facilidades na operação do software Tudo isso a gente traz numa condição de preço Também já muito favorável dentro do mercado brasileiro Vale a pena dizer que o Cubase 7 é a única workstation Que tem um menu de operação em português Então para quem tem a barreira da língua inglesa Acabou isso A operação do software se tornou muito mais fácil E vocês encontram essas informações Ou direto contato comigo No www.ateliedossom.com.br Atelier sem R Atelier do som, tudo junto Vocês encontram ali algumas informações E os nossos contatos Para todo esse arsenal de informações e de soluções Maravilha Marcelo, fala para a gente sobre um monitor de referência Que seja bacana para o guitarrista poder montar o seu home studio O home tem uma característica de audição específica Questões acústicas são importantes E a gente tem um trabalho nesse sentido também De orientar o usuário a adequar acusticamente seu estúdio Mas a filosofia é também na escolha dos monitores Eu tenho usado diversas marcas Diversos modelos de monitores Venho de um tempo que a gente usava a lendária NS10M da Yamaha Como referência inicial E nessa linha A Yamaha trabalhou agora A linha HS A HS herdou Essa referência da NS10 E a gente tem Nessa feira O lançamento da HS7 Que é de 7 polegadas Que está ali na bancada A gente tem A HS7 como Um formato intermediário Entre a 5 e a 8 A 5 Eu sempre julguei uma excelente caixa Na categoria de 5 polegadas Que é a nossa pequenininha aqui Na categoria de 5 polegadas Eu considero ela Uma excelente resposta Uma caixa Boa para você levantar a tua mix Fechar a tua mix A HS8 É padrão De vários estúdios Como legado da HS80 Ela traz uma inovação No circuito divisor de frequências Ela tem uma resposta mais linear E ela está tomando Vamos dizer assim O lugar da NS10 Caso da 8 Mas a 8 Para uma situação de home Como os guitarristas Vão ter pela frente Ela O tamanho dela Às vezes desfavorece Ficar numa bancada Como essa que a gente montou aqui E a HS5 Ela tem Um tamanho menor E talvez uma resposta De graves um pouco menor Nesse mercado A Yamaha lançou a HS7 Que é a do meio E que é a que está ali Na nossa bancada Como vocês podem ver No conjunto de home Ali No conjunto total Ela oferece Um tamanho adequado E uma resposta Muito interessante Também Estou gostando muito dela Como monitor de referência Para você Partir da timbragem Do início da mixagem Da coerência Do som da tua guitarra Do efeito que você colocou E até o produto final Equilibrando batera Equilibrando baixo Ou se tiver Eventualmente uma voz Também fazendo A tua mix final Ela tem uma resposta interessante Para a finalização Eu confesso que Eu sou louco Com esses monitores De referência E eu ainda Pretendo adquirí-los O mais breve possível E gostaria de também Saber Marcelo Só um dado Que você possa passar Sobre o teclado controlador Também Isso A interface Entre o usuário E o software É sempre muito importante O Cubase No caso Ele tem uma série De questões De ergonomia De É uma interface Muito amigável É um software pensado Por produtores musicais Ele tem todo o arsenal De ferramentas de áudio Para mixagem Mas ele é pensado Originalmente Como produção musical Isso facilita muito Para quem está Entrando nessa área Para quem quer montar Seu home O software é amigável Nesse ponto Mais ainda Com o interfaceamento Ou seja Com a sua relação Com o comando do software O teclado A gente trouxe para a feira O MX49 É um teclado muito interessante Um lançamento Na feira Um lançamento da Yamaha Ele tem A implementação De timbres também Ele é timbral Ele é um synth É um remoto MIDI Totalmente integrado Ao Cubase 7 Ele tem funções De comando E ele tem uma placa de som Nele também Ele é interface Ele não grava Mas ele executa O que você tocou De instrumento virtual Ou o que você tem Gravado no software Ele toca por ele Ele reuniu Algumas funções Que são básicas Para o home studio Abaixo do teclado A gente vê Aí sim Um controle Completo Do software Que são as plaquinhas Essas placas Brancas Da linha CMC Da Steinberg Que são modulares Cada placa Tem uma função Específica De remotagem Do software E você adequa Essas placas Ao perfil Do seu estúdio Da esquerda Da nossa esquerda Para a direita Aqui na imagem Rapidamente Só para dar uma ideia Ao pessoal Porque a gente vê Elas todas juntas São seis modelos Mas rapidamente A placa da esquerda É mais focada Em instrumentos virtuais Para controle De instrumentos Que residam Dentro do software Então para o pessoal Que gosta de música eletrônica E quer comandar Um instrumento virtual Por ela Esses nobs Que ela tem Você endereça Cada nobe Para um filtro Uma ressonância Plugins Também podem ser Remotados por ela Então você pode ter Naqueles nobs O pedestal Do compressor A taxa de compressão Tudo ali E esse feeling De você mexer no nobe É bem A coisa analógica É bem mais confortável Do que ficar com o mouse O tempo inteiro Ela tem outras funções Ali agregadas Mas basicamente A função dela é essa A AI Que é a segunda Da esquerda para a direita Ela tem múltiplas funções Ela controla A monitoração do estúdio Do seu volume Ela corre Sua barra de timeline E ela também tem Uma função Que é a mais interessante Que é a AI Eu vou até Tocar aqui Aqui na função AI Advanced Integration Em que você Controla qualquer parâmetro No software No plugin Desde que o ponteiro Do mouse Esteja apontado Para a tela Então você comanda Todos os seus plugins Bastando passar o mouse Pelo ponto onde você quer O knob da placa Passa a atuar Naquele controle Isso dá uma velocidade Muito grande A terceira Da esquerda para a direita Cuida de transporte Que é a placa TP Ela cuida de play Stop Hack E também tem Naquele slider do meio A função de correr Barra de timeline E de zoom Então você não precisa Ficar indo no teclado Usando o atalho Para fazer zoom Ou usando o mouse Para fazer zoom A sua mão esquerda Comanda o zoom De sessão Quem trabalha com home studio Sabe que zoom Toda hora você tem que abrir Para ver o detalhe De uma waveform Para ver em qual compasso Você está trabalhando E isso facilita muito Com dois dedos Sobre esse slider do meio Você controla o zoom A quarta placa Da esquerda para a direita É a nossa PD Que ela inicialmente É focada Para o pessoal Que gosta de executar Bateria eletrônica Como fosse uma MPC Tocando nos pads Cada pad pode ser Endereçado a uma nota Mide A uma nota A um timbre de batera Ou no modo De quatro velocidades Você tem dinâmica Por fileira Em cada instrumento Então isso permite Uma humanização Da sua execução De percussão eletrônica Além disso Ela tem um modo De funcionamento Que você usa Cada tecla daquela Para uma função Do software Então você tem ali 16 atalhos Para o que você quiser O que você determinar Se você quer Abrir janelas Do programa Quer abrir janelas De conexões Quer trocar Ferramenta de edição Você endereça 16 teclas Para a sua customização A quinta placa É a FD Que é a de fader Você cuida Do mixer com ela Você remota O mixer todo Por ela Muito interessante Porque é muito rápido Você tem a sensação Analógica De estar com um mixer Analógico na sua frente Você pode ter até Quatro placas dessas Somadas Ou seja 16 fades Sob sua mão Ali no controle Analógico Do mixer digital E com uma sensibilidade Muito interessante Oito Quatro Oito Ou dezesseis É a conformação dela Ok A última plaquinha Ela é um resumo Do canal Com o fader Com os comandos Todos de canal De mute Solo Comandos de automação Habilitação Habilitação de gravação Tudo que diz respeito Ao canal Você tem ali Canal por canal Todas as funções Do canal Na última placa Que é Uma placa também Muito última Que é a CH Bom Rapidamente é isso A gente tem mais detalhes No site da Steinberg www.steinberg.net Vamos falar das interfaces Também Aqui A gente tem Para quem não conhece As interfaces da Steinberg São novas Desde o ano passado A gente está com a disponibilidade Delas Ali ao centro Embaixo do lap Na nossa Nosso home Aqui na Expo Music Eu tenho a UR824 Que é uma interface De oito canais Ela trabalha em USB2 São oito prés Da Yamaha Da Yamaha São os prés de pré Tem uma topologia Muito interessante Um som muito bacana Ótima interface Para gravação Ela tem uma integração Com o Cubase Muito forte Ou seja A latência é zero Você pode gravar Por ela Monitorando Se você tem um cantor Gravando no seu estúdio Ou se você está gravando Sua guitarra E quer ouvir em tempo real A sua execução A latência é zero Porque ela se integra Ao sistema O som O seu sinal de áudio Não precisa passar pelo software E voltar Que dá aquele atraso Muita gente tem problema Com aquele atraso Na hora de gravar Você toca uma nota Na guitarra Um pouquinho Depois a nota vem E isso acaba Com a tua performance A latência é zero Você pode trabalhar Tranquilo Ela tem internamente Um processador de efeito Que é o Heavy X Da Yamaha É um reverb muito rico Muito consistente Sonoramente falando Que te dá também Aquele feeling Bacana Para você gravar Uma guitarra Com bom reverb Ou gravar uma voz Sem usar o reverb Do software Também tem a compressão Dentro dela A equalização Dentro dela Enfim Isso facilita O seu trabalho De gravação Sem latência Aí todo mundo fala Poxa Oito canais E um USB 2 Na verdade O USB 2 Renasceu Com o advento Dos processadores I5 e I7 A banda de passagem Do USB Cresceu bastante Em 64 bits Isso permite Que você possa ter Até Três O R824 Somadas Fazendo 24 canais In out Fora os canais Adapt que ela tem Uma excelente interface Para quem quer um estúdio Com mais canais De gravação E de execução Duas saídas para fone Você pode ter Duas monitorações Simultâneas de fone Feita para essa Configuração Ao lado dela A gente tem O R28M Que é a versão De dois canais De microfone Mais dois de linha Ou seja Quatro canais De entrada Para um estúdio Mais compacto Para uma função Menos ousada Do ponto de vista De gravação Se você está lá Com tua guitarra Você não vai gravar Mais de dois canais Sempre tem aquela Prerrogativa De estar gravando Um número de canais Ali em torno De dois canais Dois em linha Se você tem um prézinho Que funciona bem Você pode usar O seu pré Na sua guitarra E mandar o sinal Direto para ela Ela tem um porte menor Mas a mesma implementação De pré-amificador A mesma implementação De efeitos internos A mesma implementação De latência zero E com uma ergonomia Ou seja Um visual bacana Confortável Para você trabalhar ali O volume Da tua monitoração A saída Para as suas caixas A saída das caixas É bem interessante Nessa interface Porque ela tem Seis saídas Você pode ter um estúdio 5.1 Por exemplo E remotar por ela Apesar dela ter Somente quatro canais De entrada Também duas saídas De fone Também um processamento Interno interessante É uma solução Mais econômica Para quem tem um estúdio Já adequado Para uma gravação Com o máximo quatro canais Estamos aqui com o Marcelo Dalla Foi um prazer Conversar com você Trocar essa ideia Sobre o Home Studio Acessem Atelier Do som Do som.com.br Lá tem mais informações A gente vai começar Uma parceria nova Para levar para os guitarristas Bastante informações Bastante modelos Tudo do custo-benefício Para que vocês possam Ter essa montagem Do Home Studio De vocês De uma forma profissional De uma forma Que vocês consigam Interagir com o som E também o vídeo De vocês Para que eles possam Ficar melhores Para os concursos culturais Que o Guitar Shred Vai começar a oferecer Daqui para frente Então Marcelo Foi um prazer Estar aqui com você Se você quiser Ainda fazer alguma Alguma finalização Pode ficar à vontade Tá bom? Eu faço uma Consideração final Já falei bastante aqui Mas essa consideração É importante Tudo que a gente Mostra e demonstra Tem também Conhecimento agregado Nesse sentido A minha preocupação Porque eu passei Todo o caminho De construção De estúdios Também fez parte Da minha história Hoje eu trabalho Como consultor Mas eu sei Todos os percalços Todas as dúvidas Em configuração De equipamento E principalmente Em preparo técnico Pessoal Eu tenho trabalhado Com treinamento Com consultoria Com aulas online O Ateliê do Som É especializado nisso Eu sou centro De ensino Credenciado Da Steinberg A gente trabalha Nesse conceito De serviço Agregado ao produto Para que vocês Saibam usar o equipamento Tirem o máximo Proveito dele Tenho trabalhado Isso também Nos eventos Como o curso de verão De Brasília No qual eu sou professor Nos meus cursos Que realizo Dentro do Ateliê do Som Nos cursos corporativos Ou seja Qualificar Você saber Tirar um belo som Criar música Com a música Que você ouve Internamente Ela está No cone Da tua caixa Com aquilo Que você imaginou Essa é a nossa Função também Esse é o nosso trabalho Estou à disposição De todos Como o Wagner falou Ateliê do Som É o nosso site Ateliê do Som É o nosso site Temos também O Facebook Que é o Cubase Brasil Você pode nos adicionar Aí Vamos Nos falando Admiro muito Os guitarristas Tenho profundo Respeito Pela qualidade De Cover A A Transcrição e Legendas Pedro Negri